E o aumento no desconto dos servidores na proposta de reforma da Previdência Estadual está provocando uma enxurrada de críticas, inclusive de deputados que fazem parte da base aliada do governo estadual. A maior reclamação lá do Fórum Sindical é de que o projeto vai promover injustiça com o funcionalismo, já que aqueles que ganham menos vão acabar na prática pagando muito mais. A entidade destaca que servidores com salários mais baixos irão recolher o mesmo percentual que desembargadores, promotores, juízes e conselheiros do Tribunal de Contas. Eles aproveitam o Fórum Sindical, no caso, para lembrar que os funcionários continuam sem receber a reposição salarial, a famosa RGA, a Revisão Geral Anual. O governo defende a necessidade da reforma, alegando que o rombo na Previdência só aumenta. No ano passado, segundo os dados oficiais, o buraco teria sido de R$ 1,3 bilhão. O deputado Lúdio Cabral, do PT, um dos maiores críticos da proposta, afirma que ela é a mais nociva do país, porque o que será retirado dos servidores vai permitir que o governo faça caixa para gastar da forma que bem entender. O cálculo é que, para o conjunto do funcionalismo, o impacto anual ficaria em torno de R$ 450 milhões. Outra cobrança que se faz é a de que aqueles que ganham altos salários no serviço público, aqui em Mato Grosso, terão os privilégios mantidos. O que se diz é que seria, sim, uma repetição às avessas da história de Robin Hood, só que tirando os pequenos para proteger a elite. A reforma ainda é criticada por não poupar nem os aposentados que ganham baixos salários. Pelo projeto original, só ficaria isento quem ganhasse apenas um salário mínimo. Os deputados tentam mudar essa regra para dois salários mínimos. O interessante é que os poderes, aqueles que já recebem duodécimos milionários, não estão mais reclamando. O problema deles, com certeza, já deve ter sido resolvido. Ninguém discorda que a reforma da Previdência é necessária e precisa ser feita. O que se questiona é porque não se dá o mesmo tratamento para todos. E o que se lamenta é ver a corda de novo arrebentando do lado mais fraco.